Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Cada vez mais coisas vêm desaparecendo das prateleiras dos mercados e das lojas. Como vocês curtiram muitos últimos vídeos, aqui vai mais um relembrando de produtos que desapareceram e você nem tchum! Você duvida? Então vambora! Talvez você nunca tenha reparado, mas força a cabeça e me fala se era sempre que tinha um requeijão na sua casa. Hoje a gente até passa, mas antigamente eram coisas mais caras. Se você tinha, você era melhorzinho de condição, porque até os anos 90, 2000, requeijão era um negócio mais chique. O pobre comia pão com margarina e pronto, nem manteiga. Margarina, manteiga só se fosse no interior e a própria família fizesse. Foi daí que algumas empresas começaram a decorar os copos de requeijão com desenhos, pra que a dona de casa conseguisse usar como um copo na casa dela e ver mais uma utilidade no preço que ela tava pagando. E pras crianças também ficarem alucinadas, né? Eu me incluo. A mesma coisa aconteceu com o extrato de tomate, que também podia ser um pouco mais caro do que a média, né? Dependendo da marca. Uma das coleções mais icônicas de copos de requeijão decorados foi lançada em 1993 pela Nestlé, uma parceria com a Disney. Cê lembra? Tinha copos do 101 Dálmatas, do Toy Story, das princesas. Era uma prateleira diferenciada ali do mercado, né? Mas é bom lembrar que outras coleções foram igualmente memoráveis, tipo a da Turma da Mônica, City do Picapá Amarelo, Mickey e Minnie e por aí vai. Até símbolo de time de futebol entrou na brincadeira. Eles também foram outro lançamento de sucesso. A Danone também acabou entrando na brincadeira e lançou coleções como Looney Toons e Pokémon, que foram as duas mais famosas. Tinha pessoas que realmente colecionavam esses copos. Enquanto as crianças focavam nos tazos e nos brindes que vinham em salgadinhos, as mães estavam lá tudo tentando montar o jogo completo do personagem X ou Y pra servir pras visitas depois. Porque é requeijão, mas é bonito. No final das contas, nem a gente e nem elas conseguiam deixar tudo 100% completo. Um pouco por dinheiro, mas também muito por falta de paciência. E a bronca depois de quebrar um copo do preço. Arranca o teu coro, faça um abajor e quer reclamar vai falar com um bispo. Antes de todos os celulares se tornarem quase idênticos, do mesmo tamanho, sem botão e com uma telona preta, as marcas saiam na porrada ali pra chamar nossa atenção. Agora eu vi o celular da Samsung ter o negócio da digital no meio da tela. O celular tem um umbigo. E aí todos os celulares eram diferentes. Um com um design mais chamativo que o outro e talvez a marca que mais tenha sido ousada e inovadora naquela época era a Sony Ericsson. Você lembra? Pois é, agora que eu te lembrei eu te pergunto. Qual a última vez que você viu alguma coisa da Sony Ericsson? A Sony ainda existe, é uma marca consagrada e tem seu atual carro-chefe que é o Playstation 5, que está custando R$ 45 mil, mas o Sony Ericsson mesmo desapareceu. Ela foi a junção da japonesa Sony com a fabricante sueca Ericsson, se tornando uma subdivisão da Sony focada na produção de aparelhos móveis. Isso lá no comecinho dos anos 2000. A situação nunca foi fácil para a Sony Ericsson, que sempre foi meio quebrada das pernas, até que em 2004 os seus modelos começaram a agradar as pessoas. E por volta de 2007, a linha Walkman e a linha Cybershot fizeram um mega sucesso, porque todo mundo tinha uma camerazinha Cybershot para tirar as fotos do rolê. Com certeza se você não teve um celular desses, alguém que você conhecia teve, ou pelo menos vocês dois queriam ter. Apesar desse sucesso momentâneo, tanto a Sony quanto a Ericsson, que dividiam a empresa em 50%, anunciaram que ainda estavam tendo queda nos lucros. Depois disso, os aparelhos da marca desapareceram quase que completamente das prateleiras e começou um processo que a gente não ficou sabendo na época, de compra da Ericsson por parte da Sony, que terminou só em 2012. A Sony até tentou voltar ao mercado com o Sony Xperia, você lembra? Sony Ericsson Xperia. Os smartphones mais smart do mundo. Até chegam a fazer um boburinho, mas a verdade é que não só a Sony Ericsson, mas a própria Sony sumiu quando o assunto é smartphone. Na verdade eles saíram até do Brasil, não tem mais fabricação nacional. Quem gosta de futebol não vai precisar se esforçar muito pra lembrar que nos anos 90 tinha dois patrocínios certeiros na camisa do Palmeiras. A Parmalat, que foi um patrocinador histórico do time, e a Rúmel, que tinha aquelas duas setinhas pra baixo. E também tinha aqui na camisa do Cruzeiro. Então senta aí que lá vem a história e é daquelas bem bizarras. Olha só isso aqui. Ela começou aparecendo nos uniformes em 1993. E mesmo quando deixou de estampar as camisas do time, ainda continuava como uma das grandes patrocinadoras oficiais e fornecedoras de equipamentos esportivos. E eu não sabia na época. Mas existe uma marca esportiva lá da Dinamarca que se chama Rúmel, sem o R. E com símbolo também são duas setinhas pra baixo, sabe? Muita gente que sabia dessa marca achava que era ela quem estava patrocinando o Palmeiras. Quando na verdade a nossa Rúmel, ou com R, não se passava de uma marca de mentira, que copiou o nome e a logo da outra empresa pra ganhar moral por aqui. Olha só essa treta. Pensa só gente, em 1993 quem que ia conseguir checar essa informação de como que era a original ou quem que era a falsa? A gente não conseguia nem mandar a carta direito. Ainda mais porque um time grande igual o Palmeiras estava estampando a marca no peito, o Cruzeiro, a gente passava confiança nisso, né? O contrato do Palmeiras com a Rúmel foi rescindido pelo clube em 2003. E a empresa original conseguiu vir pro Brasil só em 2017. Eles alegam que como a empresa fake fez os registros tudo bonitinho por aqui, parecia que eles é que estavam tentando copiar uma marca brasileira. E por isso tiveram anos de discussão jurídica até dar tudo certo. Olha que treta. Até hoje não se sabe quem eram os donos da Rúmel com R. Eles nunca foram oficialmente processados ou presos, né? E a marca desapareceu, porque no final das contas, na verdade, ela nunca existiu de verdade, né? Quem nasceu no final dos anos 90 pra frente talvez não vai se lembrar. Mas desde os anos 50, uma das maiores varejistas foi a Ultralar, que seria um braço da famosa Ultragás, que ainda continua no mercado até hoje. A Ultralar era uma das grandes lojas de departamento que atuaram no Brasil depois dos anos 50, tipo a Mapping e a Mesbla. Pra você ter uma ideia, antes mesmo do Jornal Nacional começar a ser exibido, a Ultralar patrocinava um jornal chamado Ultra Notícias na emissora. Só pra você ter uma ideia do tamanho do negócio. Inclusive, a gente fala de alguns comerciais criativos dos anos 90 e 2000. Olha essa propaganda da Ultralar feita pelo Jô Soares durante os anos 60, que fugia de todos os padrões da época. Chegou ao ponto de terem mais de 40 lojas da Ultralar espalhadas pelo país, principalmente na região sul e sudeste. Só que a partir dos anos 90, a realidade econômica do Brasil começou a mudar. Geralmente, as empresas se preparam para investir nas suas unidades e tentar superar as concorrentes. Mas com a Ultralar, a questão foi um pouquinho diferente. O principal negócio da empresa era a Ultragás, e por isso eles passaram a tirar investimentos das unidades de varejo. O mercado começou a receber marcas internacionais e não tinha por que manter uma loja com uma concorrência tão acirrada. Sendo que no ramo do gás, eles eram o rei da cocada. No ano 2000, eles tinham reduzido o número de lojas para 17 e iniciaram um processo de falência, vendendo quase todos os pontos para as casas Bahia. Em compensação, a Ultragás é a maior distribuidora de gás do país. Então não dá pra dizer que falência, porque na verdade eles queriam focar no que era mais certeiro e deu muito certo. Você está cansado de ser adulto, fazer a própria comida e ver os preços no supermercado? Ser criança era mais fácil, né? Mas agora você pode viver isso novamente! Chegou um novíssimo e exclusivo álbum de figurinhas virtual Nerd Show, Perdidos no Tempo. Faustão ter saído da Globo bagunçou os universos, e cabe a você colocar toda a história de volta nos trilhos. São 60 figurinhas iradas, supimpas e do balacubaco, onde você vai reviver os melhores momentos dos anos 80, 90 e 2000. Você vai poder trocar e negociar com todos os pãezinhos de queijo do Brasil e ainda ganhar prêmios? Que demais! Apenas enquanto durar o estoque, um lançamento Nerd Show. Fala seus pãozinhos de queijo, vocês estão animados para o lançamento de um álbum de figurinhas Nerd Show? Perdidos no tempo? Nossa, mas eu tô doido pra vocês verem tudo. Vai ser a experiência mais nostálgica de todas, né? Se você perdeu as outras informações sobre o projeto, tem uma playlist que eu fiz e tá aqui no caixa, tá? Clica lá pra você entender tudo certinho. Mas hoje eu queria falar de alguns detalhes maiores assim do nosso álbum, né? Que é a segurança. Você sabe que o negócio aqui é bem feito, né? Como eu já comentei com vocês, nós vamos usar a tecnologia mais nova que existe. Eu vou te explicar certinho o porquê de usar ela. Todas as figurinhas vão ser NFTs. Gente, é assim, tem bobagem pra tudo, né? Ao mesmo tempo que tem quem usa a tecnologia do jeito certo. Então olha só, NFT é o seguinte. Sabe o quadro da Mona Lisa? Você pode ter uma foto, uma cópia, qualquer coisa, né? Mas ela é sua, a Mona Lisa verdadeira? Não, ela tá lá no Museu do Lúvio, lá pintado e tal. A mesma coisa acontece com uma NFT. Um NFT é uma imagem com um código único. É como se ela fosse numerada, sabe? E pra que a gente vai usar essa tecnologia no nosso álbum? Porque as figurinhas não podem ser duplicadas dentro da plataforma, não podem ser destruídas, rasgadas, pirateadas, nada disso. Então é o seguinte, são 5.185 figurinhas no total numeradas e acabou. Não tem mais pacotinhos. Aí você vai ter que ir pro mesão de trocas virtual pra completar o seu álbum, né? Bom, e se você quiser saber mais sobre o projeto, e se você também já manja de NFT, você vai gostar muito de visitar o nosso site do projeto. Lá tem mais detalhes. E também tem o grupo do WhatsApp, que a gente vai usar pra avisar assim que o álbum abrir a venda. E os links todos disso aí estão na descrição do vídeo. Corre lá! Eu nunca conheci na vida uma pessoa que não gostava de Looney Tunes. Até porque não tem motivo nenhum pra não gostar. Você concorda, né? Você concorda, Bárbara? Com certeza. Graças a Deus nosso casamento está salvo. Em 1996, a garota lançou uma caixa de bombons chamada Personalidades. Você lembra? Elas eram pequenas, com os personagens estampados na caixa e com um monte de bombonzinho dentro. Tinha do piu piu, do Pernalonga, do Fragiola, do Taspa, Tolino, todo mundo. E ainda vinha com um card colecionável. Podia até aparecer uma edição especial que logo ia sair das prateleiras. Mas a criançada se acostumou com a caixinha, que foi um sucesso. Mas não tem nem imagem mais da internet também, né? Sumiu tudo. Tanto que eles continuaram com outras edições, dando a entender que o chocolate do Pernalonga tinha virado um produto fixo. Mas do mesmo jeito que apareceu, sumiu. Mesmo com alto nível de popularidade, a caixinha Personalidades da Garoto não continuou no mercado por muito tempo e foi pro saco. Eles retomaram com a caixa depois que lançaram o filme Carros, mas o sucesso nem de longe foi o mesmo e ninguém ficou sabendo. Você sabia? Sabia não? Eu também não. Pois é. Muita gente coloca a caixinha da Garoto no mesmo patamar do Chocolate Surpresa e da Turma da Mônica. Outros grandes clássicos que da noite pro dia desapareceram. Eu sinto muitíssimo. Muitas vezes é mais fácil para uma marca internacional comprar alguma coisa que já faça sucesso por aqui do que tentar conquistar o mercado brasileiro. Do nada, né? Foi justamente isso que fizeram com o Vasco. E foi justamente pensando nisso que a Nestlé comprou uma marca 100% brasileira de biscoito chamada São Luís. Isso em 1967. A São Luís é a verdadeira mãe de marcas como Bono, Negresco e Passatempo e seus biscoitos fizeram muito sucesso nas décadas de 60 até os anos 90. Passatempo novos bichos. Tem também lanchinho. É São Luís, você tem uma ideia? Até os biscoitos Maisena faziam parte dessa marca. Mas depois de um tempo, a Nestlé resolveu se desvincular da marca nacional e retirou o São Luís de todas as embalagens desses produtos mais famosos. E o que era assim, biscoito São Luís mesmo, simplesmente saiu de linha. O que deixou muita criança chateada, já que eram os biscoitos wafer mais baratinhos que a gente achava no mercado. Em 2019 até anunciaram a volta da marca e eu não sei vocês, mas eu ainda não vi nada por aqui, não, nem no supermercado. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou e quer uma parte 5, sinta o dedo do meu like aqui, inscreve no canal e badala esse sininho se você é novo aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!